O que eu mais ouço falar dos veterinários é que vai se dar todas as vacinas, quanto mais melhor, todos os anos. Por que que isso, por que que você acha que isso está desta forma no Brasil? O que acontece é o seguinte, quando começaram as primeiras vacinas na Europa, nos Estados Unidos, os primeiros estudos, eles avaliavam por quanto tempo um animal era protegido e esses primeiros estudos, eles foram de um ano de duração. Então, o que que aconteceu? As vacinas vieram para o Brasil, muitas vezes com trabalhos que foram realizados fora, entraram no nosso país com uma regulamentação de que deveria ser feita uma nova dose todo ano, só que a ciência mudou. E aí hoje a gente sabe que, por exemplo, se eu vacinar um cão para a sinomose, ele pode ficar protegido, dependendo da vacina, por até nove anos. E a nossa legislação, ela, assim, as bulas das vacinas foram feitas para um ano e ninguém mudou isso, entendeu? Então, o nosso veterinário, ele continua seguindo aquele protocolo de 20 anos atrás e não mudou em função da evolução da ciência, que hoje mostra que não é bem assim. Então, os outros países, eles mudaram essa mentalidade, mudaram as bulas das vacinas, mudaram as diretrizes e no nosso país a gente continua naquele esquema de 20 anos atrás. Por isso é que a gente sugere que o veterinário tenha essa liberdade de conversar com o tutor e montar um protocolo, mesmo que ele não vá de acordo com aquilo que está escrito na bula naquele momento. Então, o veterinário, fazendo essas recomendações diferentes da bula, ele não vai ter problema com o conselho, por exemplo, de medicina veterinária? Não, não porque a gente tem embasamento científico. Então, se ele se baseia, por exemplo, numa publicação de diretrizes mundiais, como é o caso, ele tem um embasamento científico, não tem problema nenhum. Ele pode fazer isso. Como vocês viram, tem muita informação importante e no próximo episódio tem mais.